PIRATEIROCDES.COM Sucesso, Paulinho, Cicinho, Banda Familiar Meus parceiros, hein? Mas quando eu pego a minha cela e exploro a peneirigidão Eu estou pronto, é pra derrubar, boi no chão Corro lá pra vaquejada no meu cavalo alazão E a galera comenta, olha o raqueiro ostentação Quando eu pego a minha cela e exploro a peneirigidão E é pra derrubar, boi no chão, eu corro lá pra meu filho Meu carro alalazão, olha que a galera comenta, olha o raqueiro ostentação Depois de festa com a bota animada E eu vou curtir, eu disse com a mulherada Beber o uí, cervejinha bem gelada Quando estou bebo, não ligo, manda nada Depois de festa com a bota animada E eu vou curtir, eu disse com a mulherada Beber o uí, cervejinha bem gelada Quando estou bebo, não ligo, manda nada É o raqueiro ostentação Que chegou, mas quando eu pego a minha Ai cacai, biscoce E é pra derrubar, boi no chão, eu corro lá pra vaquejada no meu cavalo alazão E a galera comenta, olha o raqueiro ostentação Quando eu pego a minha cela e exploro a peneirigidão A turma do machista aí, junto e misturado Olha se a galera comenta, olha o raqueiro ostentação Eita, pisadinha diferente aí Essa linha pegada diferente, hein papai Deus quiser, vai ser estouro Pega a palma, sai e vem Tem mais uma, tem mais uma Esse tecladista é estouro, vai Pirateiroceleiras.com Ei, musicão Matheus Ferreira, é sucesso dele, hein Sim, ó Da roça sou matuto diferenciado Vem com o raqueiro, eu quero ser seu namorado Fala por aí, estão fofocalizando Eu disse, dizem que o raqueiro vive namorando Fala por aí, estão fofocalizando Eu disse, dizem que o raqueiro vive namorando São apenas faltas de informação Já querendo confundir a no coração Esse coração assim que nem vovô Olha, herdei cem anos pra te dar amor Esse coração assim que nem vovô Herdei cem anos pra te dar amor Olha a pisadinha aí Da roça sou matuto diferenciado Vem com o raqueiro, eu quero ser seu namorado Fala por aí, estão fofocalizando Dizem que o raqueiro vive namorando Fala por aí, peraí Eu disse, dizem que o raqueiro vive namorando Fala por aí, peraí Alô, aí pra bluquinhas de forró Desmanteiro, hein? Embrava no bar Barabeira, né? Alô, pra os Ipioqueiros Que tem plantão Essa é a cor, ali, vai Ei, menino Vai Fala aí, pra quem? Pra Bruninha, né? Mano e eu Valeu, hein? Falou pra minha equipe Faculdade do alto, né? E forró vivendo de farra Meus parceiros tão aí Tem mais um, Cagá? Tem mais um, Cagá? Essa é boa demais, hein? Essa foi a namorada dele que Mandou pra ele Olha, não pode ser um abraço pra você Divide comigo Me beija que eu te beijo E vamos juntos correr esse risco Me acorda com sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa eu parar Ah, Cagá, chega agora Valeu, eu te bandejo em suas mãos Deixa o beijo encaixar E deixa o abraço apetar Vai dar frio na barriga E vai soar a mão E a gente vai ficando E vai se apegando O amor vai crescendo, Cagá, ó Vai lá no coração E deixa o beijo Deixa o abraço apetar E vai dar frio na barriga E vai soar a mão E a gente vai ficando E vai se apegando E o amor vai crescendo Lá no coração Essa é a história, menino Sucesso, olha as a raiz Vai! Olha o meu guai Seu abraço pra você E vinde comigo Me beija que eu te beijo E vamos juntos correr esse risco Me acorda com sorriso de manhã E deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa o abraço apetar Deixa eu fazer parte dessa vida, Cagá, ó Me bandejei em suas mãos O quê? Me deixou perdido Me deixou abraço apetar E vai dar frio na barriga E vai soar a mão E a gente vai ficando E vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Me deixou perdido Me deixou abraço apetar E vai dar frio na barriga E vai soar a mão E a gente vai ficando E vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Sucesso novo, menino O Jonas tá aí Dele, parece que ele correu Jonas, João Tão tudo ali junto e misturado Meus parceiros É nóis Organização boa da festa A gente só tem a agradecer Vamos fazer pisadinha, Cagá Botando aí no braço A pisazinha Tem mais uma, Cagá? Pega, vai dançar e vem Essa é a minha pegada diferente Bora, é lindo, meu parceiro Gravando tudo, meu parceiro Vai Mais uma nova aí Vai assim, ó Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no pego da decepção E você foi Na minha vida Eu disse a pior Meus maquetes e cajueiros Tão aí, hein Vai, Cagá Eu disse Se você for Eu disse Na minha vida A pior E o quê? Ih, que linda Vai, Cagá Mostra porque tu é diferenciado, Cagá Eita, Cagá Deixa, vai, irmão Olha, você foi despejada do meu coração E vai morar no pego da decepção E o quê? E você foi Eu disse na minha vida A pior E o quê? E que linda E você foi Eu disse na minha vida A pior Inquilina Chega pra dançar e vem Vem, Cagá Vem, Cagá Vem, Cagá Vem, Cagá Vem, Cagá Ei, vire Pega a dança aí Vem, assim, ó Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou todo o mundo No oi Logo que o sol Se viu E aí Num beijo Você falou Posse Eu deixo Quando me já era Cedo Cafézinho, pão Essa vai ser estudo lá, hein, Cagá Vai Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mano a flor Só quero isso se você for Vem Quando notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando notei Já era Caí de paraquedas Essa é estorbe Eu disse Fui pousar logo No seu abraço Voga pra dançar É estorbe E quando notei E quando notei Já Segurei meu padrão Juntos misturaram Eu disse Fui pousar logo Assim, ó Vai, menino Eu disse Mas quando notei Já Peguei Ganhar Eu disse Eu tinha tanto espaço Eu fui pousar logo No seu abraço Essa é a minha pegada Essa é a minha pegada Diferente Bom demais Bom demais, menino Só sucesso novo Vai, menino Mais uma da fábrica Sucesso GD Eita, menino Bom demais, cacá Pirateiroscds.com Pirateiroscds.com Quero te amar Como se não houvesse amanhã Já decorei seus quadros Tipos de sorriso Veio sem graça Que me tira O juiz exagerado Aquele e depois O amor Me pedindo um abraço Chega cá E eu desperto Lá do seu Que é só Mas quando eu chego perto da sua boca E a gravidade vai perdendo a força Quando eu divido até o relógio E o nosso amor já tá fazendo mágica Mas quando eu chego perto da sua boca E a gravidade vai perdendo a força Quando eu divido até o relógio Ah, é teu relógio, pá Já tá fazendo mágica Aí, ali Essa é nova, hein Coloquei na sua semana no repertório, olha aí Eu quero aproveitar você Cada segundo que estiver a seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quadros Tipos de sorriso Veio sem graça Que me tira O juiz O juiz exagerado E aquele e depois O amor Me pedindo um abraço Você desperta um lado Seu que é só seu E eu desperta um lado Seu que é só meu E quando eu chego perto da sua boca E a gravidade vai perdendo a força Quando eu divido até o relógio Até o relógio para, cacá Já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca E a gravidade vai perdendo a força E o nosso amor Já tá fazendo mágica Essa é boa também, menino Boa demais Quatro sorrisos Essa é boa E eu jurando que era ele Dono do céu Vim trair na minha cara Mas quem ama nunca vê E o que? Te dei amor Vocês Em um motel Beber o chão Foi o que? Vamos ver lá em cima Coração Quem sabe canta, hein? Saia da onde? Ei, machixo é diferente Coração de osso Ei Você não vale nada Saia da minha E o que? Ei É estoura, amigo Coração de osso, hein? Nós estamos ao vivo aqui, menino Banabeira, município de Oricurinha Show Vai, cê, ó Vai, cê, ó Te dei amor Dami, 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 dami Ok, dami, dami, dami Dami, dami Oi, dami Gabriela, né? Coração Você não vale nada Você não vale nada E saia da minha Por favor, por favor, por favor Essa é a estoura, hein? Sucesso, Leno Aqui a gente toca também Mais uma, Cacá Mais uma que é estourada Mais outra, nosso parceiro Leno Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos E o que? Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulada Acumulada Já não sei Até com o parceiro de Deus Olha, já tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O que, Beto? Olha, machista, vai Até ver E o que que cê tá esperando E o que? E já pensou Olha, Nil Bárbara também é show aí, hein? E o que que cê tá esperando E um dia Ela fica morta de vergonha Vai Vai, menino Bom demais, hein, meu paradeira É cada um diferente ao ver Vem assim, ó Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Que a rocha é esse, menino? O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Ei! Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulada Acumulada Já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Já tô ficando louco Já pensou, hein? E já pensou Canta, menino Vai! Tá gravando tudo ao vivo, hein? É isso aí! Uh, uh, uh E já pensou O acondicionado 15 e a gente zoando A TV no balão mais alto E a gente se amando E o que que cê tá esperando E um dia sem você Parece um ano E aí A galera do Machixe aqui é show, menino Ha, ha, ha Vai! Olha meus parceiros aí Dos tunis aí, ó Juntos e misturados Vai mais uma Vai brincar com o coração deles também Lê, Cacá? Ele tá afim de brincar Essa é a história Essa galera sabe, hein? Quem sabe canta por lá assim, ó Visualizei, mas não vou responder E o quê? Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E o quê? Da minha vida você não merece Joga cima e vem E mais se o seu telefone trocar E lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás E o quê? Tá você! Faça! Vem tomando uma xixinha e estouro, hein? Vem, vai! Eu disse, mas se o seu telefone trocar Mas mais três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais do quê? Vem, 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 vem Essa é minha pegada diferente, hein? Fazendo-me tudo fogo Vai, Cacá! Pega a paz da sala e vem Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E mais se o seu telefone trocar E lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais do quê? Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone trocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais do quê? Não me atenda nenhuma vez E mais se o seu telefone trocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que desistir Não me atenda nenhuma vez Pega a paz da sala e vem Bom demais Show de bola Pirateirocdios.com Essa é boa demais, hein? Vem aqui assim, ó Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô maldado que já vai começar Violino tocando A noiva do lado Coração acelerando A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união Aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores eu tiro os com pena Olhando E ainda tenho Caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando Eu acordei no desespero A vida de casado é boa Só pede pra te solteiro Sonhei pra te solteiro Sonhei que tava Eu acordei no desespero A vida de casado é boa Só pede pra te solteiro Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena Me olhando E ainda bem Caí da cama com o celular Sonhei que tava me casando Eu acordei no desespero A vida de casado é boa Só pede pra te solteiro Sonhei que tava Me casando Eu acordei E a vida de casado é boa Só pede pra te solteiro Sonhei que tava Me casando Eu acordei no desespero A vida de casado é boa Só pede pra te solteiro Sonhei que tava Eu acordei no desespero A vida de casado é boa Só pede pra te solteiro Estorbe, né? Essa é minha pegada Diferente, aê Manda mais, hein, meu baraveira Pega pra dançar e vem É estouro, cacá Mais um menino Que é boa, hein? Sonhei, ó Mandando ver No vício da batida Querem se envolver Estilo diferente Que prende, que dá prazer Sei que quando sei Que te faz enlouquecer Passou feio E o quê? Mandando ver No vício da batida Querem se envolver Estilo de... Agora é mil, tem que eu Fique envergonhado E o quê? Vai passar mal De sorrir na sua mente Com esse corpo sensual E tua boca que é difícil Não tem igual Já tô carente De um pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Hoje o seu Vira sua mente Com esse corpo sensual Minha boca que é difícil Não tem igual Já tô carente De um pedido informal Vai passar mal Olha Cacau Sucesso Pabllo Vidal Menino Que é sucesso A gente toca, né menino? Vai É, meu, tô aqui na frente Vai menino Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Estilo diferente Que prende Me dá prazer Sei que quando sente Que te faz enlouquecer Ai, passou ver Vem, olha no vício da batida Querendo se Olha Estilo diferente Que prende Me dá prazer Sei que quando... Ai, vai Até o chão, vai Vai passar mal E na minha mente Com esse corpo sensual Sua boca é quente Não tem igual Eu já tô carente De um pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Eu disse Eu vira Minha mente Com esse corpo sensual Olha que vida A boca é quente Não tem igual Eu tô carente De um pedido informal Vai passar mal Ai, papai Olha a safadeza aí, hein? Essa é minha pegada diferente Vai! Elas gostam Elas gostam, caca Elas gostam Boa demais Sucesso Segura, segura, segura Sucesso Pablo Vittar É estoura, é nilto Essa vai ser estoura, hein, galera Mais ou menos assim, ó Eu conheci uma vaqueira Desenrolada Olha que não tinha Fescor e topava Qualquer parada Conheci uma vaqueira Desenrolada E não tinha Fescor e topava Qualquer parada Olha, depois de um certo tempo A danada se casou Mas não deu muito tempo E a danada se casou Mas não deu muito tempo Paparra Ela voltou Grava lá, menino Vamos você, DJ Pra minha parra Olha, aqui não passa vento Aqui não passa nada Eu disse, sou rei minha vaqueira Pra minha parra Te dou uma catuaba E na cama é só lavado Eu disse, sou rei minha vaqueira Vai! Pra minha parra Olha, aqui não passa vento Aqui não passa nada Eu sou rei minha vaqueira Pra minha parra Olha, te dou uma catuaba E na cama é só lavado Eu conheci uma vaqueira Desenrolada, olha que não tem a frescura E topar qualquer parada, conheci E topar qualquer parada, olha que tudo certo A granada se casou, mas não deu muito tempo pra farrar E pra farrar ela voltou Ei vaqueira, vem minha vaqueira Vem pra minha pa, olha aqui não passa vento Aqui não passa nada, vem minha vaqueira Olha, te dou uma caduada e na cama é só lavar Eu disse, vem minha vaqueira Aqui não passa nada, eu disse, vem minha vaqueira Pra minha pa, olha aqui não passa nada, eu disse, vem minha vaqueira Estouro se Deus quiser hein, vaqueira Desenrolaram, porque não vai dar uma pegada diferente Meu parceiro Rian, também Tem que lembrar dele, vem Cacá Bom demais, Cacá Essa vai ser estoura hein menino Meu parceiro DJ, eu gravando tudo ao vivo E ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado E o que? Me deu um tênis de presente Olha, falou que a putina não combina mais pra gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor E o que? Olha, deixa de ser pião, ouvir modão Meu violão não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não deixo não Vai, olha, deixa de ser rock E não ouvir forró, meu violão Ei Cacá Não deixo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Não temo que valha isso não E o que? Pega a pataçada e vem É meu solinho, meu solinho de estrada aí E ela me fez comprar um carro Logo eu que amarra o meu cavalo E ela me fez vender meu garrafo Pra morar no condomínio fechado E o que? Me deu um tênis de presente Olha, falou que a putina não combina mais pra gente Mas que menina indecente E aí não aguentei, falei, eu vi o coração sente O que? Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser vião ou rimodão Meu violão não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não deixo não Olha, deixa de ser rock E não ouvir forró, meu violão Não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Não tem amor que vale isso não Essa é boa demais Sucesso pra no Valder Vai, menino Pega lá, dança aí, vem Esse é meu vadabino, hein Obrigado, meu parceiro João, pelo convite, vem aí Ele tá bastante feliz Eita, menino Isso é nosso forró, pegada diferente Meu parceiro, eu, desgravando tudo ao vivo Estourado, né, Cacá? Tá jogando Ei, menino Bom demais, hein Sucesso Wesley, safadão Essa é boa Não precisava ser evidente para enxergar Suas atitudes iam me fazer chorar Não foi falta de aviso por te avisei Tem muito apronto, um dia pé da vez Tá orgulhosa, agora tá carente E tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar, você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Suas mentiras me fez enxergar E na verdade não valeu a pena E não sabia amar Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou ruar Se arrependeu Eu disse, pode chorar Pode chorar Eu disse, pode chorar Pode chorar Não precisava ser evidente para enxergar Suas atitudes iam me fazer chorar Não foi falta de aviso por te avisei Tem muito apronto, um dia pé da vez Tá orgulhosa, agora tá carente E tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar, você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Suas mentiras me fez enxergar E na verdade não valeu a pena Ai, meu patateiro, essa não vive, hein Você perdeu Eu disse, me teve nas mãos e me deixou ruar Se arrependeu Eu disse, pode chorar Pode chorar Olha que você perdeu Me teve nas mãos e me deixou ruar Essa é boa demais, hein Olha que pode chorar Pode chorar E você perdeu Me teve nas mãos e me deixou ruar Se arrependeu Eu disse, pode chorar Pode chorar Você perdeu Deixou ruar, já era, gaga Olha que pode chorar Pode chorar Ele fica todo assim, ó Quando tá no meio do fogo Relaxa, bom Isso é estouro, hein Essa é minha pegada diferente Sucesso, gol Bom demais, meu tecladista diferente Pega a banda, sai, vem Olha a bizarrinha, aí Bora, meu barabeira Bora, meu barabeira Sim, ó Eu apoio a roquejada Não abandone por nada Esse raquejado é um pouquinho Me prenda na raquejada Penda meu cavalo Eu bato inteira também Atenda meu caminho Meu funcionário é mais de cem Nossa equipe organizada E não volta a brincar Olha assim, nós começa aqui Tá só para assim E o meu parceiro De queda na raquejada Se raquejada é um pouquinho Eu já tô indo É bacadeira Nunca vi bom e morrer De queda na areia Mas se raquejada é um pouquinho Agora vai Me prenda Seu polícia me prenda Sou perigoso É criminoso Eu tenho mais crime na agenda Me prenda Mas seu polícia me prenda Sou perigoso Criminoso E tem mais crime na agenda Eu apoio a roquejada E não abandone por nada Esse raquejado é um pouquinho Me prenda na roquejada Penda meu cavalo Eu bato inteira também Atenda meu caminhão Meu funcionário é mais de cem Nossa equipe organizada E não volta a brincar Olha assim, nós começa aqui Tá só para a segunda-feira Seu caro me bom e morrer De queda na areia Mas se raquejada é um pouquinho Eu já tô indo pra cadeia Seu caro me bom e morrer Vai catraca Vai menino Me prenda Seu polícia me prenda Sou perigoso Criminoso Eu tenho mais crime na agenda Me prenda Mas seu polícia me prenda Sou perigoso Criminoso Eu tenho mais crime na agenda Me prenda Seu polícia me prenda Sou perigoso Criminoso Eu tenho mais crime na agenda Me prenda Vai ser polícia me prenda Essa vai ser estoura no nosso CD Menino Abração pra minha família Familiar Meus parceiros Paulinho e Cicinho São estouros no réc Eles que deram a oportunidade Pra mim né Começar a afetar Tem que agradecer Olha a pisadinha Só lembrando que dia 12 Nós estamos lá em Zé Nilton Vai muito porra pra galera Ei menino Essa pegada é diferente Bruna, Dani e eu Eu disse vamos tomar uma na chaga do babá Olha que vamos tomar uma Olha na chaga do babá Já convide as amigas Ela disse também vai Já convide as amigas E ela disse também vai Eu disse vamos tomar uma Olha na chaga do babá Olha na chaga do babá Já convide as amigas Ela disse também vai Já convide as amigas Vai menino Eu disse desce Sobe Chaga do babá Eu disse eu desce Desce Sobe Chaga do babá Eu disse desce De novo Chaga do babá Já chaga do babá Eu disse desce Meu tombo do machista Aí menino Vem assim aí meu parceiro Olha que desce Sobe Chaga do babá Vai menino Joga meu solinho Descarado Segura meu tim O paredão está ligado É o som da minha caminhoneta O paredão está ligado É o som da minha caminhoneta A novinha desce Sobe Na chaga é 17 Novinha desce Sobe Eu disse desce Sobe Vai Olha que desce Desce Eu disse na chaga é 17 Eu disse desce Sobe Chaga é 17 Olha já convida a amiga Ela disse o quê? Eu disse desce Sobe Chaga é 17 Olha que desce Sobe A chaga é 17 Já convida a amiga Ela disse Já convida a sua queira Vai cacar Esse é o diferenciado Olha meu forró Vem de farra aí Meus parceiros Tão tudo ali Eita menino Bom demais Para o meu parceiro Arnil Tá ali Meu empresário Ele gosta Quando eu digo assim E sua Namorada Bárbara Isso é estouro Também Junto e misturado Com a gente Gente Vamos fazer música nova Música nossa Né Arnil Vaqueira desenrolada Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou E o mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar Onde ela errou Ela errou E quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço Dela não cachou O erro dela É não ser você E o que? Mas ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E para explicar A distância do quase É tipo de rota Daqui até partir E o que? Se Deus fez Outra de você Tá decorando A casa dele E ele não vai Deixar descer E é uma Minha Outra dele Se Deus fez Outra de você Pra quê, Cacá? Lá em cima, ó E ele não vai Deixar descer E é uma Minha Outra dele Esse é diferenciado E ela tentou Usar uma roupa Parecida Tentou E o mesmo O corde de cabelo Tentou Vou te contar Aonde ela Errou E o que? Ela errou E quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço Dela não cachou O erro dela É não ser você Mas ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Para explicar A chance É tipo De volta Daqui Até Martins Se Deus fez Outra de você Tá negora Na casa dele E ele não vai Deixar descer É uma Minha Outra dele Se Deus fez Outra de você Tá negora Na casa dele E ele não vai Deixar descer É uma Minha Outra Pirateiro Seleira Boa demais Mano Valter Sucesso Se olha eu aqui Pela décima Vida Passando na frente Da casa amarela E algum vizinho Cuidado Se aracou Pé dela E esse namorado Agora eu tô Virando Suspeito 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 Mas é meu desespero Tô fazendo amizade Com o vigilante Pra me explicar O problema O problema O problema é meu amor Do seu fim Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro De quem é aquele carro De quem é aquele carro O vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal 3, 2, 3 dias que ela me deixou E olha eu aqui, pela décima vez Passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me der, se arrangou o pé dela E ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar E aí? Tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro pedo na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a réu Não vale a pena eu ficar passando mal Olha, tem só 3 dias que ela me deixou Faz mais um mês que esse carro preto custa o meu amor E o vigilante tá mandando a réu Não vale a pena eu ficar passando mal Olha, tem só 3 dias que ela me deixou Faz mais um mês que esse carro preto custa o meu amor E o vigilante tá mandando a réu E o vigilante tá mandando a réu Não vale a pena eu ficar passando mal Olha, tem só 3 dias que esse carro preto custa o meu amor Essa minha pegada é diferente, hein Trazendo os melhores sucessos, aí Sucesso da atualidade Vai Vai Pirateiros Tão no botão do bar Tá ele na atrasar Som de cozinha Carro com cotinha Certeza que hoje tem ninguém de ninguém O mundo gira, depois da tequila, para o som do carraê, que é que eu vou guardar descer Eu já tô rindo, para a novinha descendo, eu já tô rindo E vai descendo, vai descendo, para a novinha descendo, vai descendo, vai descendo E eu já tô rindo, essa é estoura, eu já tô rindo Para a novinha descendo, vai descendo, vai descendo Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se preparando, fala pro dono do bar, ele não se atrasa Som de buzina, carro pongo, certeza que hoje tem ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila, para o som do carraê, que é que eu vou guardar descer Eu já tô rindo, para a novinha descendo, vai descendo e vai descendo Para a novinha descendo, vai descendo e vai descendo Para a novinha descendo, eu já tô rindo Mas eu já tô rindo, para a novinha descendo, vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo, vai descendo, vai descendo E eu já tô rindo, o que? Eu já tô rindo, um alô aí pra minha galera, né? Os empioqueiros, né? Elias, Paulo, Lucas e Alex É estoura, menino Essa é a minha pegada diferente Nós vivemos no Barabeira Para o meu parceiro Jonas e João Eu já tô rindo, eu já tô rindo